E eu vou mostrar, então, o look que eu escolhi para gravar o programa dessa semana. Essa semana, a gente vai ter muito conteúdo aqui nos nossos stories, porque nós estamos fazendo conteúdos para o Fashion TV. Então, vão ter muitos conteúdos legais. Vamos começar com o cabelo da Dani Villes. A Dani que veio aqui ontem, de tardezinha, no feriado. Gente, você não tem noção do que a Dani é de comprometida como profissional. E o quanto ela é uma profissional maravilhosa. Então, olhem aqui, eu não fiz nada hoje. Se eu disser para vocês que eu nem penteei, vocês não vão acreditar. Olhem o que é a escova da Dani, o que é o tratamento dela no cabelo. A Dani atende também a domicílio. Então, quem quiser fazer um cronograma capilar, mega, também coloração, tratamento, tudo. A Dani é uma profissional completa e faz um trabalho maravilhoso. Claro que nós vamos de Vitória Cândido hoje. Essa calça aqui, incrível, com botões da Vicky, nesse verde água. É um tom, assim, que eu adoro. E eu acho que ele está perfeito para o dia de hoje, que está um dia tão cinza, não é? E eu compus ele com marinho. Esse blazer aqui é um blazer da Zara. Esse aqui é um blazer, gente, que eu já tenho ele faz uns três anos. Eu acho que até uns quatro anos. Mas ele está sempre atual. E eu coloquei com escarpão da Chutes. Esse escarpão que é com... Ele é todo de tweed. Também é um escarpão que eu já tenho, de coleções passadas. E eu acho que está bem próprio para o dia de hoje. Quero saber se vocês gostaram. Aí embaixo, eu coloquei uma blusa de cedinha marinho. E 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 eu coloquei uma blusa de cedinha marinho.